A gente só deseja a ele muita luz, muita sabedoria, né, e que assim como o menino Jesus, ele continue crescendo em estatura, sabedoria e muita graça. Atlético, gostamos muito de você, alegria de se ver, quando tivemos esse ser. É de tarde, venerada por milhões, contagiando o mundo de nós, de gerações a gerações. Sentimento, de amor sincero ao alfineiro, das alterosas sombremiro, e nas gerais nosso terreiro. Atlético, gostamos muito de você, alegria de se ver, quando tivemos esse ser. Entidade, venerada por milhões, contagiando o mundo de nós, de gerações a gerações. Sentimento, de amor sincero ao alfineiro, das alterosas sombremiro, e nas gerais nosso terreiro. Atlético, gostamos muito de você, alegria de se ver, quando tivemos esse ser. Atlético, gostamos muito de você, alegria de se ver, quando tivemos esse ser. Aplausos